Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o DJ CSC, toda puta putaria, vai! DJ Henrique Zero Os, o preferido deles! DJ Gustavo, o mais brabo, patroa! O cara é muito brabo! Quer mais de um minuto, achando que é podcast? Eu só aguento 10 segundos na porra do match match! Foi, não durou nem 2 minutos a nossa hora de trança! Eu sou tô-tô-tô-tô precoce, novinha! Eu sou precoce, tô-tô-tô precoce, tô-tô-tô precoce! Tô-tô-tô precoce, tô-tô-tô precoce! Ah, gozei! Vai jogar uma ranqueada, vai jogar uma ranqueada Sobrou cinquenta minutos, dá pra levantar um escato Dá pra levantar um escato O que é mais de um minuto, achando que é podcast Eu só aguento dez segundos na porra do match Foi, não durou nem dois minutos a nossa hora de trança Eu sou precoce, novinha, eu sou precoce Ah, gozei Vai jogar uma ranqueada, vai jogar uma ranqueada Sobrou cinquenta minutos, dá pra levantar um escato Dá pra levantar um escato Toa Toa